Oi, meninas, que lindas. Estamos por volta mais um vídeo. Estamos indo dar um passeio para a droga. Pedro, senta direito. Aí ele fica tirando o cinto, ó, gente. Ele tá de cinto, mas ele tira essa parte aqui, ó. Ele passa por debaixo do braço. O Miguel também tá de cinto, mas o Miguel também tira a parte do braço. Né? Estamos indo para o restaurante onde meu pai trabalha, né? Agora já são 18h, nós almoçamos mais cedo. Aí agora, a gente tem um lá. Meu pai trabalha também, e nós estamos indo lá. Pra quem... Acabou o barulhão, né? Acabou o barulhão. Pra quem conhece aí, né? Rio de Janeiro e Meia, meu pai trabalha lá. O meu pai tem um ponto lá, e meu pai trabalha lá. E agora nós vamos ficar um pouquinho em calor, né? Mas não tá insuportável, igual quem tá ali ultimamente, não. Mas tá quente. É muito abafado. E aí, ó, tudo bem, pois é. Lá tá abafado. Como é que vocês pagaram o carro na gasolina? É. 7h20 paguei na gasolina no outro dia, quando eu saí. Tá 6h80 no atacador. Tá 6h80 no atacador. 8h80 no atacador. Estamos aqui, gente. No restaurante do Mister. O que é o bebê? Miguel. Miguel. Ah, Miguel. Ah, Miguel. Que delícia, Pedro. Nós viemos visitar o vovô. Tá falando delícia? Dá um franguinho aí pro Miguel. 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 Que doida. Chegamos em casa. Agora são 5h42, né, crianças? Não. Comeram bastante frango essas crianças. É, Miguel. Deixa eu jogar a bola pra você. Ué, tá chorando pra quê? Quer a bola? E... 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 Tá tudo organizado, ó. Lavamos louça do almoço, tudo antes de sair. Então tá reclamando. E aí... Não, papai. Eu já vou te dar banho já. E aí eu vou gravando pra vocês. É... Amanhã, depois, esse feriado aí de carnaval, eu vou gravando um pouquinho de cada dia. Então hoje eu nem devo voltar mais. Vou ir gravando um pouquinho de cada dia. Acho que é assim. E lá em tá no banheiro. Meninas, estamos aqui terminando de se arrumar. Só falta arrumar o cabelo, ó. Os meninos estão tomando café. Pois já é outro dia, né? Ontem eu falei pra vocês que ia gravando aí o nosso feriado, né, Miguel? Hihihi. Oi, nenê. Falei que eu tô comendo um pãozinho que tem terzilhinho. Hihihi. Pedroca tá aqui também, ó. Né? Hum? Chupou na minha boca. Né? Tô comendo um pãozinho assado na chapa, né, Pedro? Tá gostoso? Ó o pãozinho dele. Já tomou o cafezinho dele. O Guilherme também tá se trocando. Tô aqui, ó. Botando o pãozinho aqui na chapa pra gente comer. São 7h17 e a gente vai ir no mercado fazer compra. Aí eu vou gravar um vídeo à parte, né? Pedro botou o pão na minha boca, ó. Folhoso aqui. É... Vocês viram a compra do mês aí de fevereiro, mas a gente fez no início do mês de fevereiro, né? Foi porque eu tava sem internet. Depois eu tava muito atarefada e não consegui postar o vídeo. Mas a gente já tá fazendo a compra do mês de março e mais pra frente vocês vão ver do mesmo jeito. Vou gravar bonitinho e boto mais pro final do mês, né? Que dá uma distância certa de vídeo, assim, de compra de mês, né? Mas a gente tá indo lá fazer as compras. A roupa tá passada, né? Mas guardei igual minha fuça ali, né? Eu não arrotou. Mas é isso. Aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês aqui, assim, a gente conversando, alguma coisa lá no mercado. Mas aí o vídeo de compra do mês vai ser a parte que futuramente vocês verem. Esse vídeo vai ser pra gravar nosso dia a dia aí dos dias de folga do Guilherme e da gente, todo mundo aqui em casa. Vamos pra fazer compras lindonas. E aí eu vou começar o vídeo de compras, né? Não vou ficar gravando pra vocês. Estamos aqui no posto do atacadão, ó. Abastecendo. E aí quando a gente chegar em casa eu gravo mais pra vocês no vlog. Vou gravar agora o videozinho de compras do mês. Miguel. Pedroca tá aqui tentando se tirar tudo, ó. Preso ali, boladão. Boladão porque a gente tava lá daqui pra abastecer. Acho que tem dois carros na nossa frente. E aqui dá uma demoradinha porque na hora de pagar ali, se você paga no débito, não é uma pessoa que passa pra você, é você que passa. Aí tem gente que se enrola na hora de botar cartão, essas coisas assim, né? Aí já viu. Mas em casa eu volto mais pra vocês no vlog. Chegamos, ó. Os meninos estão aqui. Tá todo mundo sem blusa, né? Homem, meu filho, sem blusa. Mas eu tava sem blusa também. Eu tava tão calor que eu tive que tirar. Coloquei aqui pra poder gravar pra vocês. Já tamo almoçando. Não. Só o arroz e feijão. Vou mostrar aqui o meu prato. Ó. Aimpim, arroz, feijão e tomatinho e ovo. Pros meninos foi batata doce, arroz, feijão e ovo. Aí eu vou dar ele pro Miguel agora. Dá não, né? Ficar segurando pra ele comer. Ele já come sozinho. E depois eu vou mostrando pra vocês. Também a gente fez compras, né? Tô gravando vídeo de compras. Lançamos das compras. O Miguel agora tá comendo um biscoitinho. Ele comeu banana. Pedro comeu banana. E agora tá comendo sorvete, ó. Botamos mais de creme e de morango. Porque se ele come muito chocolate, ele fica com dor de barriga e fica muito agitado. Olha o Guilherme, gente. Banana com sorvete. Esse é o Guilherme. Aqui também, ó. Tá gelado aí, hein, Pedro? Olha lá. Acabou com a verta aqui, né? Deu ruim aí, né, Pedro? O Pedro já tá aqui, ó. O pé da corredor era 5,40. E desde 5,20 eu tô aqui na cozinha fazendo almoço. Ó. Tô cozinhando batata assim, ó. Bem grande, porque eu vou fazer bisteca pro Guilherme, né, carré. E ali tem batata doce, cenoura embaixo. Eu tô dando só uma cozinhada nela que eu vou botar lá na airfry. Aí aqui o feijão já tá pronto. O arroz também já ficou pronto. Tá dentro do forno, ó. E agora eu tô fritando aqui alho e cebola pra fazer um franguinho pras crianças, ó. Já tá lavadinho, com vinagre. E aqui, ó. Tô derretendo margarina pra fazer uma farofinha de cebola. Caiu aqui, ó. Porque essa panela, ela não é fixa, ó. Você tem que botar ela de um jeito e botar um peso pro outro lado, senão ela cai. É um perigo, viu, gente? Essas panelinhas, elas são muito leves. E aí o cabo pesa mais do que a panela. Aí ela entorta pro lado. Já essas daqui, não. Essas daqui ficam fixas. Aí eu tô aqui, ó. Fritando cebola na margarina. Assim que eu faço minha farofa de cebola. Cebola na margarina. Quando ela começar a dourar. Aí eu jogo o alho, ó. Deixei aqui uma colher de alho separada. Uma colherzinha de sobremesa, ó. Não é de sopa, não. É de sobremesa. Botei água aqui. E aqui tá a minha farinha nessa vasilhinha. E é isso, ó. Depois que estiver bem douradinho, eu jogo a cebola. Quando estiver bem douradinho, eu mostro pra vocês. Deixa eu pegar essa manteiga aqui. Aí eu jogo a cebola, ó. Se estiver bem douradinho, eu jogo o alho. E aí depois eu jogo a farinha. Uma farofinha simples de cebola. O Guilherme ama. Pra comer com o carreto. Ele gosta bastante. E o carreto eu temperei muito a noite. Depois eu mostro pra vocês. Deixa eu mexer aqui. Só dar essa douradinha, ó. Jogo o alho. Daqui a pouco eu raspo a colher. E dá uma misturadinha. Eu botei um pouquinho a margarina. Não botei muito, ó. Não, Pedro. Não, Pedro. É alho. Bota na boca, não. Eu ia botar a colher de alho na boca. E agora dá uma misturada pro saldo dourar. E teve mais dar uma douradinha nessa cebola. Ela já deu uma murchada boa. Ela quase some, gente. E aí se vocês for fazer pra muita pessoa, faz mais quantidade de cebola. Eu botei pouca. E é só pro Guilherme e pra mim mesmo. Deixa eu mexer aqui. Vou botar o resto do ar. Minhas lindas. Agora já é dez e três. Tá tudo organizado, gente. Meu óculos tá, ó. Pedro sentou em cima do meu óculos. Né? E aí meu óculos tá cacarento. Mas tenho que colocá-lo pra estudar. Tomei um banho e lavei o cabelo. Né? Tá tudo pronto. A comida tá toda pronta. Daqui a pouco eu vou botar a bisteca pra poder fazer na air fry, né? Guilherme saiu pra comprar um queijo com presunto. Que a gente vai fazer pãozinhos redondinhos de queijo com presunto. Pra gente lanchar lá na casa da mãe dele de tarde, né? Olha, eu tô aqui, ó. Com papel. Com um estojo. Porque eu tô fazendo também um curso online, gente. Alguns cursos complementares online que a gente precisa fazer pra nossa pasta de estágio do curso. E aí eu tô fazendo alfabetização pelo método fônico agora. Eu fiz dois cursos online antes e agora eu tô fazendo esse. Depois eu mostro pra vocês direitinho os cursos online que eu fiz. Né? E também eu vou fazer mais um. É... Aproveitando esse feriadão aí pra dar uma estudada também, né? E aí agora eu vou assistir aqui minha aula. Porque eu tenho duas aulas pra assistir, né? Que a outra era pra ter assistido no final de semana. Mas não deu. Mas aí não tem problema. Eu posso assistir agora. Eu vou assistir as duas aulas. Fazer minhas anotações, né? Que eu sempre faço. Faço um rascunho bagunçado e depois eu passo a limpo, sabe? E aí agora eu vou assistir aqui antes do almoço, né? Minhas duas aulas. Porque aí eu vou fazer o pão. Então tem umas coisinhas aí pra fazer, né? Pra curtir o feriado também. Olha só o que tá. O céu tá lindo, lindo. Isso aqui é milho, gente. O que o Guilherme plantou. Você acredita? Vou virar aqui. Vou mostrar pra vocês o milho rapidinho. Vou aqui dar uma estudada aí. Olha, meninas. O Guilherme plantou uns milhos aqui, ó. Ali atrás da acerola. E esse milho aqui já tá grandão, ó. E olha como tá o céu. Muito bonito, né? Tá um sol bem bonito, mas tá bem calor. Estamos na saga do pão, que as crianças querem comer tudo que elas veem, ó. O Guilherme já tá passando mal. Gabriel, três dias em casa já na sofrência das crianças terrorizando ele. Ele colocou aqui, ó, a bisteca, ó. A gente temperou só com alho, sal, limão e azeite. Só isso. Mais nada. E Pedro já tá aqui querendo comer tudo. Miguel também. Ó, coloquei aqui farinha, né? Vou espalhar. A louça deixa aqui. Aí agora eu vou moldar os pãezinhos, gente. Tem receita aqui no canal de como faz pão. Então, né? Eu vou moldar e depois eu mostro pra vocês moldado. E olha que massa mara. Olha isso. Não gruda. E isso. Ficou uns cinco minutos ali dentro do forno. Só pra poder cortar isso aqui. E depois eu deixo crescer mais ou menos por duas horas. E agora eu vou separar várias bolinhas assim. Pra eu ir fazer. Pra colocar no tabuleiro que o Guilherme untou. Deixei o tabuleiro aqui dentro. Pra as crianças não mexerem, ó. O Guilherme untou esse tabuleiro grandão. Se precisar de mais, depois eu mostro pra vocês prontinha. Porque tem várias receitas de pão aqui no canal. Só clicar aí no link na descrição que eu vou deixar várias receitas pra vocês. Ficou assim, gente. O carré. E a batata. A batata eu cozinhei no vapor. Até ficar num ponto bom. Nem muito mole, nem muito duro. E depois botei... O Guilherme botou na airfryer, ó. A farofa. As crianças já comeram. O outro aqui. Tá brincando com esse negócio, né? No Pop It. É Pop It, não é isso? É. Ele gosta dessa almofada da Peppa do Pedro. Aí fica distraído aqui, ó. O Guilherme tá almoçando também. Ó, qualidade. E Pedro, ó. Já almoçou e já tá dando as andadas dele, né Pedro? Fala, após almoço tem que dar uma andadinha, ó. Lá vem ele, ó. Pedro. Pedro já almoçou, né Pedro? Tá bagunça aqui, ó. De louça. Pra lavar depois do almoço. Tem as coisas do pão, né? E aqui, ó. O pão tá só crescendo. Olha como já cresceu, gente. Ainda vai crescer mais. Porque tem bastante tempo ainda pra ele ficar aqui crescendo. E aqui tá terminando de fazer. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL